E chegou! Chegamos ao último eclipse do ano. Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui contar pra você sobre o último eclipse do ano. Esse eclipse vai ser um eclipse solar, que vai acontecer a 23 graus de Sagitário, a 1 hora e 16 minutos da tarde, horário de Brasília. E, como todo eclipse solar, esse eclipse fala de um novo começo. Mercúrio vai estar envolvido no eclipse, vai estar conjunto ao Nodo Sul, que está em Sagitário, mas ele rege o Nodo Norte, que está em Gêmeos. Então, aqui a gente está falando de um novo capítulo que provavelmente tem início, com base numa conclusão entregue, uma mensagem entregue pela conjunção entre Mercúrio e Nodo Sul, que vai estar ali ocorrendo no mesmo dia. Então, vamos pensar que, de repente, é uma mensagem do passado, porque eclipses solares, por alguma razão, eles se referem sempre ao passado. É uma mensagem do passado ou uma escolha sobre uma questão que está culminando, vai orientar a abertura deste novo capítulo. Aqui a gente está combinando fé, Sagitário, com fatos, gêmeos. Na verdade, é fatos até que muitas vezes são difíceis, né? E aí, aqui a gente tem que selecionar qual a informação que a gente precisa para tomar uma decisão que seja inteligente, que seja bem informada, tá? O que você acredita agora? Como é que isso se encaixa com a história que está se desenrolando? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Algumas crenças são muito tentadoras. É difícil a gente abrir mão de algumas versões antigas de sabedoria, né? Crenças, filosofias. Às vezes é muito tentador ficar preso a isso. E aí, mesmo quando essa crença ou essa sabedoria não se sustenta nos fatos, às vezes é mais fácil a gente optar por negar os fatos que estão surgindo, né? Agora, a recomendação do eclipse não é essa. Esse eclipse, na verdade, ele sugere que talvez seja a hora de você colocar a sua fé em algo novo. Talvez aquilo onde você vem colocando a sua fé, talvez já não seja mais algo que coincide, que está corroborado pela situação do momento. Netuno vai fazer uma quadratura ampla, esse eclipse, né? Eu já postei um vídeo, o link está aqui. Para que a gente saiba um pouco mais sobre como vão ser os próximos dois meses. Com essa quadratura aí que o Netuno está formando com os nodos, mas que não chega a ser exata até o dia 26 de janeiro. E ele vai fazer, também vai quadrar aí Mercúrio, né? Então, a gente está falando aqui de muito pensamento positivo, de um desejo muito grande de que as coisas sejam de uma maneira muito bacana. Mas pode ser que tudo isso seja apenas muito desejo, sem embasamento de fatos, tá? Você tem que ficar atento a mensagens que não são claras. Há mensagens que são contraditórias por natureza de alguma forma. Preste atenção nas contradições da mensagem. Faça perguntas. Netuno, a gente sempre fala, eu inclusive falo que Netuno não serve para nada, só serve para confundir. Mas é verdade que Netuno serve para dissolver o que é falso, tá? E aí, a gente aqui pode estar falando de um processo, obviamente, envolvendo Netuno, que pode sim trazer desilusões. O cuidado que a gente tem que tomar é que com Netuno, conforme as ilusões vão se dissolvendo, a gente tem uma tendência a querer escapar delas. A gente não quer olhar para o que é, então a gente quer fugir daquilo. E aí, esse é o problema, porque a gente começa a sonhar, a gente começa a criar, a botar óculos cor-de-rosa, a gente começa a sonhar muito, né? E a questão é que a desilusão, ela chega de qualquer maneira. Ela te encontra, ela te acha, você pode estar embaixo da cama, trancada no banheiro, ela te acha, né? Então, assim, a gente tem que estar atento com o que é que esse... Quais são as mensagens contraditórias, né? Quais são... Que parte dessas mensagens contraditórias estão apoiadas pelos fatos? E qual é a parte desses fatos que, de repente, você não curte e você quer deixar de lado? Um exemplo bobo seria... Ah, o cara fala que ele está louco por você, que ele é apaixonado por você, que ele quer casar com você, mas ele não te procura, ele, sabe, não te liga, você suspeita que ele está saindo com outras pessoas, porque, de repente, sábado à noite ele está na rua, sexta-feira ele está ocupado. Então, tipo assim, que parte dessa mensagem dele está apoiada nos fatos, né? Você precisa se fazer esse tipo de pergunta não só em relacionamentos, mas também em situações profissionais, em situações familiares, em todas as situações possíveis, tá? A quadratura entre Netuno e os nodos vai ficar... Vai ser exata em 26 de janeiro. Então, agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai tentar se mover da maneira mais segura possível através de camadas que vão estar intercaladas entre ilusão e realidade. Você tem um misto dos dois ali, nada é direto ainda, nada é objetivo e claríssimo ainda, até porque um eclipse solar fala de quê? De uma lua nova, a lua está escura, não tem luz no céu, a luz vai começar a crescer. E o que está começando agora, você vai ver se desenrolar ao longo dos próximos seis meses. Então, nada está claro ainda e você vai ter que encontrar uma forma de ir tateando o seu caminho por aí através desse novo capítulo que está começando. Esse eclipse também vai contemplar a Marte em Ares fazendo um trigo no Mercúrio e ao eclipse. Então, a ação direta, objetiva, corajosa, ela está favorecida. Inclusive, eu acho que ela é muito importante para o teu progresso. Ainda que você não saiba de todos os fatos por enquanto, né, algumas coisas vão ser esclarecidas e você precisa agir sobre aquilo que você sabe, tá? Passo à frente, caminhando, olhando para o futuro ao invés de ficar duelando ali, lutando com o passado. O fato de você não ter todas as informações ainda não é razão para você não agir. Pelo contrário, você tem que agir, só que você tem que agir com base no que você sabe e com base no que está sendo esclarecido. Acho que novos desenvolvimentos vão ser apoiados por esse Marte e as coisas vão progredir rapidamente e até com otimismo, sabe? Acho que vai ser até aquele progresso, assim, cheio de entusiasmo, cheio de motivação. Agora, o que alimenta essa motivação é contigo, é você que decide. Porque você pode alimentar essa motivação e esse progresso rápido ou por crianças que já estão desatualizadas, que não estão embasadas em fatos, que não estão apoiadas pela realidade ou pelas novas verdades que estão surgindo. O que você vai escolher? Se você quiser saber mais sobre como o eclipse influencia na sua vida, dá uma olhada no meu artigo sobre os eclipses, que eu botei um link aqui. E antes de você ir embora, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo. Fica de olho, porque amanhã a gente vai ter o último eclipse do ano. E aí... Perdão, dia 14 de dezembro a gente tem o último eclipse do ano. E aí a gente vai estar meio que fechando com chave de ouro um ano com um evento que abre um novo capítulo. É isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.